E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas nós é louco da cabeça, fi. Nós joga com os caras contra, tipo assim, o cara da Laude ou do Fluxo, que é as organizações... Nós chamamos de pior do mundo, ruim do caralho, nós manda bandeirão, o Bach, o Bach veio aqui. Ah, mas pra zoar, mano, é zoeira. Não, fala na moral mesmo, né, não. Não, fala real, não. Não, fala real, não, 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 não zoou, não. Bach veio aqui, falou que ganha apostado e bravabá, para de fofoca, cara. Não, quebra ele, então. Volta de régua. Não, mas eu sou o cara que mais perdi no apostado. Ele é, moleque. Você já perdeu quanto? Assim, tudão, acho quase 100 mil. Teve algum dia que tu vendeu mais de 10 mil, um dia. Não, todo, 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 quase 100 mil. Caralho, vou lá daqui na teléfica. Não, não, não. Oi. Tipo assim, mas eu sou um cara orgulhoso. Claro. Eu sou um cara orgulhoso, pega a visão. Por que, como? Com 100 mil a menos. Não, tipo assim, eu perdi 100 mil. Se eu ganhar do cara, eu tô feliz, porque é minha reputação de jogo, eu não ligo pro dinheiro, tá ligado? E tipo assim, eu tô falando um total de tudo, do começo até o fim do 4x4, tá ligado? Que eu tô jogando agora. Sim, deve ter jogado o quê? Umas 8. O quê? Tô brincando, segue. Ei, então, mas pra mim eu ligo pra reputação, tá ligado? Então, tipo assim, se eu apostar 300 contra time muito forte, tipo assim, cara com um nome muito grande, tipo Bactozinho, tá ligado? Essa rapaziada. Pra mim, eu não ligo pro dinheiro. Dinheiro pra mim, eu posso dar pro resto do time que só de eu ganhar, já eu tô muito satisfeito. Então, sua parada é ganhar. É ganhar, eu não ligo pro dinheiro, eu quero ganhar dos caras pra dizer que eles são fracos, tá ligado? Porque isso é um legal. Isso que é o bom. Porque, sabe o que os caras fazem quando ganham de mim? Pode estar Raphs, Andon e Tchê Tchê no time. O que é que eles vão falar? Ganhei do Altin. Altin fraco, mais 2 mil na conta, mais 5 mil na conta. Fala só do time do Altin, tá ligado? Os caras, porra, só fala do Altin pra dizer que eu sou o fracassado. Manda no Twitter, foda-se. E vai tudo na tua conta. E vai tudo, o Raphs pode jogar. Altin perdeu 40 mil. É porque você deve ser o mais falastrão. É, você deve achar o saco quando ganha também. Eu falo mesmo, foda-se. Manda o bandeirão, que o bandeirão é o mote que tem lá, quando o cara derruba o cara. Eu vi, isso é difícil, é da hora. Isso é foda. Enfio logo no corpo, bum, tá ligado? Vou lá no Twitter, muito fraco, senão troca. Aí manda. Aí tipo, quando os caras ganham, os caras alopram muito. E eu vou lá e alopro mais ainda, tá ligado? Então... Mas isso é o bom.